Terminou esta sexta-feira na Praia a formação de cinco dias para o empoderamento de famílias com problemas socioeconómicos na capital do país. Participaram 25 famílias que são atendidas no Programa de Emergência Social da Câmara Municipal da Praia e foram capacitadas com técnicas de autossustentabilidade e ferramentas para a gestão financeira de pequenos negócios. Depois de cinco dias de formação intensiva para empoderar famílias com problemas socioeconómicos na cirada da praia, os formantes, na sua maioria mulheres-chefes de família, estão agora prontos para uma nova etapa na vida profissional. Aquela velha história de ganhar e gastar sem pensar no futuro do negócio não será mais uma prática normal para esses empreendedores. Tudo graças aos módulos da formação, sobretudo a parte da educação financeira e a gestão de pequenos negócios. O negócio é com a formação que não tive durante uma semana ali, já com aquele conhecimento que eu não ganho, não tenho que pôr em prática, não preencheu, somente a mim na área de negócio. O negócio é com o negócio, talvez, se eu tenho esse conhecimento, eu coloco aqui, já me abaixo com um vez, com duas vezes. Mas eu espero que esse conhecimento que você está tendo ali, mas se eu pôr em prática, eu consigo mesmo, continua e vai para frente. O que eu começo a fazer o negócio é que o dinheiro não está usado, não está usado para outras coisas. Para mim não é negócio, não prende ali, mas que o dinheiro que eu recebo, nunca pude. Logo que o dinheiro vai comprar outras coisas que eu tenho a ver. Eu tenho que estar, por mim, eu tenho que estar alinhado no negócio. Então aquele que eu estou junto, eu tenho que estar guardado, aquele é para outras coisas. E também prende, também, mas de planos. Para a moda, eu nunca tinha plano. Eu nunca quero saber o que é plano. Então quando eu quero falar de plano, hoje, não está plano, assim, que é como um bom curso. E a semana tem que ir plano, tem que ter um objetivo, tem que saber o que é quem quer. Além da componente teórica e prática, a formação é mais uma garantia para a autossustentabilidade. Cada formando recebe um kit no valor de 20 mil escudos para começar a vida empreendedora para os que estão no desemprego e o reforço para os que já têm os seus negócios. Eu estou servindo para o rendimento do meu negócio, para o meu amigo que tem no rendimento. A minha venda, e quem compra, compra, apoia-se. Então, com aquela formação, ele também ganha grande experiência. E com aquela ajuda, ele também, que ele está oferecendo ele. Para mim, é grande coisa, é grande coisa. E é o único que eu tenho a reforço para o meu negócio. Se não há de um reforço aqui para o Ribeirão, então é metade para a frente. A formação foi promovida pela Câmara Municipal da Praia e foi pensada justamente para dar resposta aos pedidos de apoio e assistência financeira para famílias em situação de vulnerabilidade. É também, para o vereador da Ação Social, uma forma de quebrar o ciclo da pobreza. São 25 formandos e formandas, vão ter esse valor. E vamos continuar a fazer projetos no sentido de conseguirem mesmo equipamentos. Em alguns casos, podem ser de marca figurífica, ou de alguma marca de costura, ou de alguma outra peça, ou simplesmente de uma grelhadeira, para poderem alavancar os seus próprios negócios e continuarem a gerar renda. Porque é com rendimentos das famílias, é com educação financeira, é com capacidade de poupança e investimento que as famílias podem quebrar, e ir quebrando o ciclo da pobreza e do assistencialismo. A formação esteve dividida em cinco módulos, que abordaram questões relacionadas com a educação financeira, relacionamento interpessoal e familiar, gestão financeira para pequenos negócios e importância do planeamento para o sucesso empresarial.